Nós já aprendemos aqui no Tarouba Rural a preparar dois tipos de chimarrão, né? Que é o invertido e aquele tradicional, que você talvez já conheça aí com mais facilidade. Agora hoje nós estamos aqui na Verdelândia, em Espigão Alto do Iguaçu, e o Guilherme disse que tem um outro tipo que ele vai ensinar pra nós, que chama topetudo. Que tipo, como é que é? Eu tô curiosa pra saber. Esse é o topetudo véio. O que que ele tem de tão diferente? Vamos ver. É, na verdade é simples, né? Cuia, bomba, põe a bomba primeiro. Acompanha aqui, Davi. Erva mate, Verdelândia, né? Claro, sempre. Aí você pode encher bem, pra fazer o topete. Onde é que vai a água aí, hein? Esse é o chimarrão que eu mais gosto, sabe? Vendo mais erva, né? Isso aí vai bastante erva. O que você vai fazer, ó? Ah, eu não tenho vira-mata, eu não quero fazer o invertido. Você põe a mão aqui, ó. Põe a mão aqui. E assenta a erva. Contra a tua mão. Lá do fundo até... Até em cima. Ok? Firmou ela bem aqui. Eu tô fazendo mais devagar, tá? Tá. Firmou um pouquinho aqui também, pra ela não cair, né? Ó, tá vendo o topetão que ficou? E fica até com a marca da mão, né? Aí põe a água. Deixa eu pegar a água aqui. E eu que achei que não ia ter espaço pra água, mas olha como cabe bastante água, porque fica, né, essa elevação aqui em cima. Aquela erva mais lá que vai, ela é justamente pra sobrar pra cima, né? Fica aquele chimarrão de fotografia, né? E tá pronto. Que lindo, hein? Olha que diferente. Show de bola. Muito bom. Esse é o chimarrão topetudo, que eu não conhecia, a gente veio conhecer aqui na Verdelândia, junto com o Guilherme. Obrigado, tá, Guilherme? Show de bola. Que agradeço. A pecuária brasileira tem evoluído cada vez mais, principalmente com a utilização de tecnologia. Recentemente veio ao Brasil uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos. Eles vieram falar sobre as boas práticas na agropecuária. Viemos conhecer o confinamento Monte Alegre, que chama a atenção pela sua grande estrutura. Aqui estão mais de 17 mil cabeças de gado. 80% do rebanho, formado por nelore. Os animais chegam pesando em média 350 quilos e vão sair daqui depois de 90 dias com mais de meia tonelada. Os caminhões passam despejando a comida nos coxos. Todo o alimento é feito nesta fábrica de ração, que fica na própria fazenda. São dois grandes misturadores que trabalham 24 horas por dia. E a fazenda aqui em Barretos está recebendo uma visita ilustre. Aquela senhora é a Temple Grandin. A pesquisadora americana é famosa no mundo inteiro por ensinar e incentivar as boas práticas de bem-estar animal na pecuária. Aos 72 anos de idade, ela mostra uma disposição de dar inveja. Fez questão de conhecer toda a estrutura da fazenda e ainda deu orientações para melhorar o tratamento com o gado. Temple foi diagnosticada com autismo na infância e explica que a forma diferente de ver o mundo ajudou a desenvolver o método de manejo racional do rebanho, que vai desde a análise do comportamento do animal até a instalação de equipamentos adequados na fazenda. Temple afirma que o bem-estar dos animais melhora a performance de ganho de peso e a taxa de prenhês e evita ainda que eles se machuquem. O pecuarista André Perroni explica que o confinamento Monte Alegre vem se tornando uma referência em sustentabilidade. Se o animal não tiver com bem-estar, se ele não tiver bem trabalhado, com bons cuidados, com bons manejos sanitários, com uma boa alimentação, isso não acontece. Ou seja, é uma somatória para a gente poder chegar aí à melhor eficiência possível dessa engorda, da melhor qualidade possível dessa engorda. A carne bovina fechou a semana em Cascavel e Guarapuava com R$ 185 e em Londrina com R$ 190. Já a suína fechou em R$ 5,80 em Laranjeiras do Sul, R$ 5,50 em Francisco Beltrão e R$ 5,10 em Campo Mourão. A carne do frango fechou em R$ 2,60 em Cascavel, R$ 3,86 em Maringá e R$ 3,15 em Umoarama. Ano desafiador foi de 2019, com muitas mudanças, intempéries climáticas. 2020 também vai ser bem desafiador, mas claro que quando você tem ajuda dos amigos, quando você tem ajuda de instituições fortes ao seu lado, fica mais fácil. E é o caso do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, que está sempre do lado da família do Homem do Campo. Nós estivemos lá recentemente, conversamos com o Paulo Orso, que é o presidente do Sindicato, e ele falou sobre essas metas, os desafios para este ano de 2020. Nós temos como entidade representativa uma preocupação muito grande. Nós tivemos aqui, além dos desafios que nós já comentamos, em diversas oportunidades sobre clima, sobre oportunidade de diversificar ou não, mas principalmente a parte documental que o produtor está desamparado. Nós fazemos a defesa dos anseios, nós trabalhamos na parte das legislações, por isso a gente está sempre em contato com deputados, com senadores, com o próprio governador, para ver os problemas que estão afligindo o campo. E também a parte documental, que é muito importante. As pessoas às vezes chegam aqui no final da vida, na hora de se aposentar, e a gente vê que ele não fez o que devia ter feito lá atrás, e aí perde a oportunidade de uma aposentadoria. Esta é a nossa grande preocupação, e este será o grande desafio do ano que vem, e é o grande mote do Sindicato Rural de Cascavel. O que nós queremos fazer é ser exatamente a casa do produtor, para que ele possa vir buscar toda a informação sobre todas essas legislações, inclusive o Ministério do Trabalho, dentro da própria qualificação, que nós temos aqui a possibilidade de dar para ele a tranquilidade dele contratar alguém dentro da legislação pertinente, nós temos a oportunidade de treiná-lo para que ele execute com regularidade qualquer atividade que ele tenha dentro da necessidade da legislação, assim como ele pode pensar no futuro, programando hoje, o que ele vai precisar amanhã, a sua aposentadoria. Recados que chegam e você vai ver na tela agora. Instituto Memória Caipira, o Renê de Londrina, é que pede abraço para nós, está enviado aqui para você. O Paulo Osmarte Cascavel, também com a gente, foto de flores, o Sandro de Londrina, ele fala assim, ó, veja a minha rosa amarela no quintal, essa aí outra é a orquídea, quando começou a abrir, né? Um abraço, então, para ti, Sandro de Londrina, tem mais foto, olha que linda essa foto, gente, o Adenilson Rampanelli de Realeza, é o pôr do sol na ponte do Rio Iguaçu, que maravilha, hein? Adorei, muito obrigada. Meus parabéns pelo belo programa, adoro sempre gravando em um lugar diferente que mostra a natureza, lugares rústicos, né? Como esse que a gente está aqui, é a Marisa de Londrina, que está mandando esse recado para nós. Um abraço também aqui de Cianorte, o Joel, acompanhando o nosso programa, também quem está conosco é o Amado Maculan de Cascavel, bom dia, Amado, e mais um recadinho aqui, obrigado, Cirlei, por você alegrar nossos domingos, opa, seu programa é maravilhoso, tem um feliz domingo, para você e sua família, é o Jacó do Paraguai, é o Jacó, está sempre com a gente também, através das redes sociais, ele mora no Paraguai, e aí está acompanhando o nosso programa pelas redes sociais. Abração para ti, Jacó. Através das redes sociais, como ele faz, você também pode nos acompanhar, olha só como faz. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho e sugestões de reportagens. E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Taroba Rural. Vamos embora então? Ai, primeiro domingão, tão cansado? Não, mentira, tô cansado não, tá tudo certo, tá? É só o primeiro domingo do ano, tem muita coisa pra acontecer pela frente ainda, então ó, força na peruca, gente. Vamos lá, vamos. Hoje ainda dá pra descansar, né? Mas a semana vai ser intensa de bastante trabalho. Tá de férias? Tem gente na tua casa? Aquela parenteada toda que veio? Aproveita, gente. Aproveita o muxumarrão tererê e se diverte, que vai ser bacana também. Boa semana! Até domingo que vem. Tchau! Tchau! Amém.